Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser super rápido, eu só gostaria de vir partilhar com vocês esta super novidade. Eu recebi a carta do Google AdSense depois de quase 3 anos de YouTube. Finalmente o YouTube me notou. Vocês devem estar a se perguntar mas o que é que se faz com essa carta? Por que é que eles enviam essa carta? Bem, normalmente quando o teu canal está apto para rentabilização, você tem que seguir alguns procedimentos, colocar alguns dados bancários e para confirmar esses dados bancários, você tem que receber essa carta. Dentro dessa carta vem um pin que você depois tem que ir lá nas configurações do YouTube e colocar. Por que é que eu só recebi agora, sendo que o meu canal já tem mais 3 anos e eu rentabilizo o meu canal desde o início? Eu já havia recebido uma carta, mas só que a carta chegou na minha antiga residência. Então eu praticamente como... Como eu não dou muita bola bola por YouTube mesmo, não dou muita bola para esta cena de rentabilização e monetização do canal. Tipo, não me interessei. Mas algumas semanas atrás estava eu a mexer assim nas configurações do YouTube para ver quanto de rentabilização eu já fiz durante esses 3 anos. Sinceramente não é muita coisa porque eu praticamente não posto quase com frequência. E tinha uma parte em que estava a dizer que eu precisava De colocar um pin para que eu Começasse a receber os pagamentos Do YouTube, isso caso chegasse A meta que é de 100 dólares Para caso achasse receber em dólar E para 70 euros, para caso Você configurou em euros Pessoalmente configurei em euros Então passarei a receber em euros Bem, eles já tinham me enviado essa carta Mas só que eles me enviaram na minha antiga residência Eu mudei-me para cá Há uns dois anos atrás, em 2017 E eles já haviam me enviado essa carta Em 2017, então passou Despercebido, mas tem uma opção Caso você não receba essa carta Que você pode solicitar novamente Então eu solicitei a carta Para a minha atual residência Que é o local onde eu moro nesse momento E chegou praticamente em duas Praticamente em duas semanas Chegou muito rápido, eu fiquei até admirada Porque é tanta gente que tem canal de YouTube O meu canal não tem praticamente nenhuma relevância Mas eles enviaram Essa carta, chegou pelo Correio, acho que Uma semana ou duas semanas Depois de eu solicitar uma outra carta Eles normalmente enviam em terça a carta Quando vocês passam os 10 dólares De monetização Então eu já passei os 10 dólares Há bastante tempo Há muitos anos Por isso é que eles já tinham me enviado Só que eu Era assim, tapada Não tinha percebido É basicamente assim a carta Dentro tem algumas instruções E tem um código PIN Que eu não vou mostrar Por questão de segurança E do outro lado vem algumas instruções Que você coloca no menu Rentabilização do YouTube É muito simples É muito simples de fazer Assim que recebi a carta Coloquei os dados Onde faltavam Coloquei o PIN Que vem mesmo nessa carta Só que eu não posso mostrar pra vocês E a partir desse momento Quando eu chegar a 70 dólares Quando eu chegar a 70 dólares Não sei quando Talvez quando eu tiver os meus bisnetos Vou poder receber o meu pagamento do YouTube Então é basicamente isso Espero que esse vídeo sirva de ajuda Para as pessoas que estão na mesma situação Se você ainda não recebeu a carta Mas já ultrapassou os 10 dólares de rentabilização Verifica o teu endereço Se você colocou bem o endereço Se você colocou bem os teus dados Porque se você passou 10 dólares de rentabilização Significa que eles já mandaram Ou seja, o TAM para mandar Só não tem os teus dados corretos E depois de você receber a carta É só colocar o PIN Seguir as instruções E colocar o PIN Onde normalmente Ela se coloca na parte de rentabilização Ou monetização do canal Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai ser bem rápido Espero que vocês tenham entendido Espero que tenha servido de ajuda Esse vídeo Para aquelas pessoas que criam conteúdos Que até agora não receberam a carta do AdSense Mas encontram-se nos padrões necessários Para receber a carta do AdSense E começarem a receber as monetizações Dos vossos canais Então é basicamente isso Que eu queria partilhar com vocês hoje Espero que essa informação tenha sido útil Para vocês Eu prometo voltar numa próxima oportunidade Com mais um vídeo Beijos no coração Tchau, tchau